Eu trago para você hoje uma dica incrível para você elevar números terminados em 5 ao quadrado. Que dica é essa? Bom, para isso, basta saber que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá igual a 25. É muito fácil, muito simples. E agora? Agora perceba, para fazer 15 ao quadrado, primeira coisa, eu vou reservar o 5 aqui. Eu sei que 5 ao quadrado é 25, logo, eu já tenho os dois últimos algarismos da minha resposta. Então, vai terminar em 25 a resposta aqui. E o algarismo que vai ficar aqui no começo vai ser a multiplicação desse que restou aqui pelo seu sucessor. Ou seja, o sucessor do 1 é o 2, então, aqui vai ser 1 vezes 2 e é só isso. Repara que 15 ao quadrado, em vez de eu fazer 15 vezes 15 e perder maior tempão, eu vou fazer 1 vezes 2, que dá 2, e coloco no final 25. 225. Muito legal! Só daqui já merece seu like e o seu compartilhamento, e marque seus amigos aí. Vamos fazer agora 25 ao quadrado, mesmo processo. Reservo o 5, 5 ao quadrado, eu sei que dá 25. E, agora, o algarismo que vai entrar aqui na frente vai ser a multiplicação do 2 com o seu sucessor, com o 3. 2 vezes 3 dá 6. Então, 625. Muito maneiro! Quer fazer mais? Vamos fazer mais exemplos aqui. Reservo o 5, que eu já sei que vai dar 25 lá no finalzinho. E aí, para saber o algarismo do começo, é o 3 multiplicado pelo sucessor, que é 4. 3 vezes 4 dá 12, logo 35 ao quadrado. 35 vezes 35 vai dar 1.225. É muito legal, é ou não é? Olha só que mágica! Na verdade, não é mágica nenhuma, é a matemática, que é muito bela, muito legal. E eu te desafio a colocar nos comentários aí o porquê desse truque funcionar. Vamos lá! Funciona até com números grandes, 95 ao quadrado. Reservo o 5, coloco no finalzinho aqui 25. E, no começo, eu sei que é a multiplicação do 9 pelo seu sucessor. 9 vezes 10, 90. Então, eu coloco 90 aqui na frente. E 95 elevado ao quadrado vai ser 9.025. Que legal, que maneiro! Tá, Procopio, mas serve também para números com 3 algarismos? Serve também! Repara aqui, 5 ao quadrado. Reservo lá no final, sei que dá 25. E, no começo, você já sabe, é só fazer esse número aqui vezes o sucessor. Então, 10 vezes 11 dá 110. Dessa forma aqui, 105 ao quadrado vai ser 11.025. Pode jogar na calculadora, pode fazer com outros números que você vai ver que sempre dá certo. Portanto, para elevar um número que termina em 5 ao quadrado, você faz o 5 ao quadrado, que vai ser o 25 lá no final, e depois multiplica os algarismos que sobraram lá pelo seu sucessor. É só isso, muito fácil, muito simples. Se você gostou, senta o dedo no like, compartilha. Quero ver viralizar. Vamos viralizar matemática na internet. E vamos também, sempre juntos, rumo ao seu sucesso.